E olha, nós vamos trazer agora informações para vocês a respeito do festejo de São Miguel Arcanjo. O festejo de São Miguel Arcanjo começa dia 26, portanto hoje, e vai até o dia 29 de setembro. E aqui ao meu lado está o Padre João, que vai conversar conosco a respeito desse festejo. Padre João, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, obrigado, Joelson. Boa tarde. A você, ao Galego, o grande amigo. Longas datas, hein, Galego? Longas datas, então, amigo de longas datas, gombo de Oliveira, o Galego. Ele que disse que não tem pecado, é difícil, né? Rapaz, deixa eu te falar. Mas eu prefiro falar na misericórdia divina. Exatamente, porque se formos falar de pecado, aí vai dar certo. Bom, Padre João, a festeja de São Miguel Arcanjo acontece com que programação prevista? Nós temos hoje a abertura, hoje dia 26, e essa abertura é com a Santa Missa, Missa Novena, depois tem a Kermesse ao lado da igreja. Um detalhe importante é que lá no São Miguel Arcanjo, na festeja de Fim, nós temos segurança, porque é uma área interna. Fica no Paulo VI, não é? É no Paulo VI, tem também a guarita, tem ali o pessoal de segurança, então isso é importante, porque hoje a violência está... É, exatamente, então ali tem um espaço para você colocar o seu carro, você descer com segurança. A família, todo mundo. Hoje a noite começam esses festejos com discussões, é com debates? Não, é com a missa mesmo, é a missa, 19 horas. Vocês estão tendo um tema de banhados em Cristo? É, o tema geral é a igreja, a igreja em saída, né? Uma igreja que é sujeito na história, não é? E não é aquela igreja que fica trancada nas suas paredes, mas é uma igreja missionária. Hoje o tema é a igreja missionária. Aquela igreja que não fica esperando, o padre fica esperando o fiel na igreja, mas vai ao fiel, vai de casa em casa, visitar as famílias. É isso que vocês pretendem estimular? É isso aí. Isso obedece até um pouco das recomendações do Papa Francisco? É, é seguindo a orientação do Papa, né? Tem sido difícil exercer essa missão fora dos muros da igreja? Olha, em Teresina está um pouco difícil, porque Teresina tem mudado muito. Hoje a igreja, a população em Teresina está preferindo mais os grandes condomínios, né? E fica mais difícil essa aproximação. Quando é na casa, como um mês é o mais fácil. A comunidade mudou de jeito. Mudou de jeito. Mas a igreja também tem que mudar de jeito. A igreja também tem que mudar. É, para acompanhar, né? Aham. Para acompanhar. Bom, então hoje vai ter celebração e nos outros dias, padre? Todos serão inícios e celebrações. Também tem celebração. E domingo é o encerramento. Mas para cada dia é um subtema diferente, né? É, para cada dia é um subtema diferente. Amanhã, por exemplo, teremos chamados a viver a santidade na igreja e no mundo. Isso. Esse é um tema que o Papa tem se aportado muito a ele, porque, na verdade, o cristão católico está inserido no mundo. Antigamente era assim, até os padres e os fiéis também tinham medo do mundo. Hoje não, a gente tem que enfrentar o mundo, porque você tem que viver a sua fé no mundo. Entendi. Você não pode ficar escondido na igreja, na sacristia, não. No mundo você está vivendo. Então, no mundo você manifesta a sua fé, manifesta o seu compromisso com a verdade, com a justiça. Muito bem. Claro que isso incomoda muita gente, né? Muito bem. E aí, seguem as celebrações até o dia 29 de setembro. Que é domingo. Sempre no mesmo horário, Pânio? Sempre no mesmo horário. Agora, domingo, tem um diferencial. Porque nós... Você conhece ali o... Todos conhecem o monumento do Gregório? Sim. Na Margem do Rio. A gente vai se reunir ali pela 17h30. Certo. Ali a gente faz um momento de oração, de louvor, glória a Deus. Pô, a gente sai em carreato e procissão para a igreja de São Miguel. Aquele momento é importante porque a gente vai cantar, vai fazer uma pequena pregação e tudo. Dá muita gente, né? Muita gente comparece. Porque São Miguel é um santo muito querido, muito amado. Sim. É o protetor da humanidade, né? Não defende todo o mal. Então, tá ali, tá feito o convite para você, tá? Participar dos festejos de São Miguel Arcanjo. Começa hoje... Hoje. À noite, a partir das... 19h. 19h. Lá na igreja de São Miguel Arcanjo, que fica no Centro Pastoral Paulo VI. Paulo VI. Avenida Frei Serafim, ali pertinho da ponte da Frei Serafim, tá bom? Eu espero a todos vocês. Todos são amigos, são pessoas da nossa amizade. São pessoas que têm, assim, aquele carinho tão grande pelo padroeiro, São Miguel Arcanjo, né? E eu espero você e, de modo especial, o galego. Galego, sim. Vamos, vamos. O rapaz falou aí que o galego... A audiência na TV... Na TV... Na TV Cidade Verde, aqui. Sim, o Canal 5. E é verdade. É, limpo. Porque o Bruno André... Você viu o galego, Padre João, na Cidade Verde? Você viu o galego falando? Muita gente assiste o Gomes de Oliveira Galego. Por isso que ele está lá, olha. Ele é um homem humilde. É um homem humilde. A humildade é com ele. Gomes de Oliveira Galego, nosso ícone do jornalismo. E eu acho interessante que você faz essa... Mostra essa amizade com ele aí no vídeo, né? Essa brincadeira, esse negócio. Isso é bom, sabia? Pois é, o respeito e a amizade que temos em longa data. É, ele fica um pouco aperreado, mas é o jeito dele, né? Gomes de Oliveira Galego estará também lá na... Hoje, às 19 horas, lá na Igreja de São Miguel Arcanjo, para essa celebração. Tá bom, Galego? Tá ótimo. Estamos lá para acolher a todos com amor e carinho. Tá certo. Muita fé. Padre, obrigado por ter vindo, Padre. Vou ficar em pé também, Padre, para receber os seus cumprimentos. Muito obrigado. Padre João, rapaz, uma visita sempre muito boa.